Inclusive, o pessoal lá da Record está animado com essa história, a Record está fazendo um trabalho bem, eu estou achando bem mais forte do que nos últimos anos em relação à divulgação, eles têm lá o link podcast e tal. E aí o Felipe Campos, que apresenta o link podcast junto com a Cintia Lima, ele falou que já tem nomes já, e aí ele soltou um spoiler num vídeo que postaram no Instagram, eu acho que o Carelli vai mandar tirar esse vídeo a qualquer momento. Pode rodar aí, Mário. Obrigado, Carelli. Valeu. Valeu. Ai, ai, olha só, olha, quando você conhece o diretor, núcleo de realities, você realmente consegue tudo, estou com 20 nomes aqui, dos participantes de A Fazenda. Agora, não sei porquê, nosso amor não pode ser diferente, sei que eu não sei porquê. Ô, Carina, tem ex-mulher que, ex-mulher que participou, inclusive, acho que foi campeã, enfim, tal. Será? Não sei porquê, nosso amor não pode ser diferente, não tem que a gente sonhar. Pois é, quem será, quem será, quem será esse participante? Vamos, vamos sentar o dedo e engajar muito. Beijo. Eu amei esse vídeo. Eu amei esse vídeo. É, pra quem não assistiu, porra, eu e a Iás Fiorello, a gente já fez algumas vezes aqui, top 5 melhores pagodes. E quando a gente fez sobre o Belo, tava essa música aí. Não sei porquê, nossa amor não pode ser diferente. E o Felipe faz uma outra referência, um outro sucesso do Belo, que é... Quem será? Me diga, quem será? E essa música, quem será, ela é ainda mais importante pra dica, porque no começo da música, quem fala ao telefone com o Belo, é a Viviane Araújo, que na época era namorada dele. E daí, essa música, quem será, abre com um diálogo entre Belo e Viviane Araújo. Então, essa dica misteriosa que ele deu aí, tem ex-mulher que já foi campeã, e aí ele canta a música do Belo, porque a Viviane Araújo já foi ex-mulher, né? Já foi não. É ex-esposa do cantor Belo. E aí, estão falando aí, a boca pequena, ou Bárbara Sari, que o Radamés, que também é ex-da Viviane Araújo, vai estar na Fazenda. Então, é uma linha de raciocínio um tanto tortuosa, perfeito? Mas que quando você tem todas as referências necessárias, se torna... O quebra-cabeça foi montado, né? É isso. Então, na minha humilde opinião, Felipe Campos acaba de confirmar a presença do Radamés, que é ex-jogador, que é aquele cara, eu não sei se o Maicon tem, a dica do boleiro, que eu tava achando que era o Neymar, tinha gente achando que era o Adbala, mas o Radamés, ele preenche todos os requisitos. Já fez muito gol? Não sei, nunca vi, não sei nem que time o Radamés jogava. Provocou adversários e conquistou sua torcida? Também não faço a menor ideia. Mas, não, peraí, então não sei se é ele. E talento pra coluna de fofoca. Beleza, ele casou com a Viviane Araújo, talvez seja ele. Esse é o Radamés? Parece o Alok. Mas o Alok estaria com o óculos, né? É, é verdade. Mas o que a senhora acha? Acha que é ele também? Eu acho que é ele, porque se não fosse ele, quem sei, a Viviane Araújo, obviamente não, né? Já venceu, a carreira dela foi pra um outro patamar, fez novelas, agora tem o carnaval, ela jamais deixaria de desfilar, de se preparar. E o nome dele já estava nas listas, né? Então, pra mim foi a confirmação que faltava pra gente poder bater o martelo, assim, dizer que ele tá lá. Eu concordo com a senhora. A Fernanda Abreu tá falando o seguinte, Radamés, já tiro ele, peguei ranço, ele jogou Vivi na justiça, porque queria o AP que ela comprou com o dinheiro da fazenda. O quê? Não, se ele fez isso, ele tá ferrado na nossa. Ele tá ferrado na nossa. Se ele tentou fazer isso com a Vivi Araújo, imagina só entrar na fazenda em litígio com a Vivi Araújo. Nós temos que pesquisar essa história aí. É uma história boa, Bárbara. É boa. Gostei de terem deixado já ir a pulga atrás da orelha pra gente poder ir atrás, não é? É, é verdade. O Luti Lima falou que o Radamés nunca fez gol. Tá bom. E a Fernanda Abreu falou que ele fez e morou com outra no apartamento da Vivi Araújo. Meu Deus do céu. É muita fofoca sobre esse cara. Eu não sabia de nenhuma. Mas tá bom. Vamos ver. Vamos ver. É, pra mim ele só era o ex da Viviane. Agora começa a se desenhar um novo cenário aí. Exatamente. O aloque brasileiro. O que será que vai acontecer com o Radamés? E justifica mais a escalação dele, né, Chico? Porque tem que ter uma polêmica. Tem que ter uma coisinha negativa. Tem que estar cancelado, mesmo que há um tempo. Se não, a Fazenda não ia chamar, cara. Ele não ia ver motivos pra colocá-lo lá. Então, era o que faltava. Foi a cereja do bolo. Bárbara. Perfeito. A senhora, como sempre, brilhante. Se esse cara fosse legal, pra começo de conversa, ele tava com a Vivi Araújo ainda. Ah, gostou? Pô, o cara quando é fã, é isso. Mas tá bom. Esse é o Radamés. Vamos ver o que vai acontecer. E essa foi a dica do Felipe Campos, que a gente viu no Instagram lá do Link Podcast, o programa que ele apresenta no YouTube. O que foi a dica do Felipe Campos, que ele apresenta no YouTube, que ele apresenta no YouTube.